Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Pro vermelho tá tocando pra ninguém Fica parado pro vermelho tá tocando pra ninguém Fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco Mostra que tu é porco pra fazer o cateado Mostra que tu é doido pra fazer o cateado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele noitar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desviado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fofo Vai num batidão, vai num batidão, vai num batidão Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão Copia agora, tu quer um O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Qualquer imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo entender Então vem pra cá no avião, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Pede com maldade, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Bota a parede, Pocky Pock Bota a parede, Pocky 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 Produzindo seu sonzão, produzindo seu sonzão Ficou aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo entender Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Respeita, porra! Vai, 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 vai Bala com o baca, é o barulhinho do impacto No prédio, eu taco, eu taco, eu taco Morade de vertelho, bota na pressão Morade de vertelho, solta o batidão Solta essa batida que a galera quer pressão Solta essa batida que a galera quer pressão Que é pressão, que é pressão Que é pressão, que é pressão Vou te fazer uma proposta, uma proposta diferente Porque eu sei que sou mulher, gosta de presente Porque eu sei que sou mulher, gosta de presente Calor de 40 graus, carnaval pegando fogo Dois reais do Pix, um presente misterioso Dois reais do Pix, um presente misterioso Dois reais do Pix, um presente misterioso Escolhe o presente e vamos fazer gostoso Escolhe o presente e vamos fazer gostoso Senta gostosinho, no pique da Rede Globo Senta gostosinho, no pique da Rede Globo Essa feira é TBT, vale a pena ter de novo Essa feira é TBT, vale a pena ter de novo Morar pra cima, DJ Lenilson, vai me A gente tá dando introdução de caralho toda Falou que eu era novinho Mas depois ela não aguentou Eu só tenho uma colungada E ela veio me falando Caiu, mambo Eu tenho uma colungada Eu tenho uma colungada Se você enreste daher! É o botão Eu tenho uma coloctada Eu tenho a coloctada Eu tenho outra coloctada É o botão Amei e ai navio Eu tenho auto Eu tenho uma coloctada Eu tenho outra coloctada E tenho outra coloctada E olha o botão Você vai ter a mano Me faz com você com talento Estou pegante, você bye sabendo Galindo uma tanto essa eis Essa coisa es Volume Ou eu quero de jatada de leito Bota, 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 bota Eu tenho uma colocada, eu tenho uma colocada Na terceira, é a tua, não, atentou Eu tenho uma colocada, eu tenho uma colocada Na terceira, é a tua, não, atentou Coração bandido esse meu Mas confesso a vida que ainda não me esqueceu Ainda baixou alguém que faça igual eu Que pega do jeito que tu gosta Gosta, gosta, gosta Repende nós dois no quarto Várias coisas só eu te pego ao lado Tu minha reanjeita do safado Na discussão eu te boto de quatro E te botei de lado DJ, DJ Igor da PI Eu vou te falar, eu não paro de olhar Quando eu te vejo passar Na voz da tua cintura, que eu quero sarrar Na voz da tua cintura, que eu quero sarrar Ele tocou na brava e a mina rebolando Ele tocou na brava e a mina rebolando Rebolando, 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 rebolando Ele tocou na brava e a mina rebolando Coração bandido esse meu Mas confesso a vida que ainda não me esqueceu Ainda baixou alguém que faça igual eu Que pega do jeito que tu gosta Gosta, gosta, gosta Repende nós dois no quarto Várias coisas só eu te pego ao lado Tu minha reanjeita do safado Na discussão eu te boto de quatro E te botei de lado DJ, DJ Igor da PI Eu vou te falar, eu não paro de olhar Quando eu te vejo passar Na voz da tua cintura, que eu quero sarrar Na voz da tua cintura, que eu quero sarrar Ele tocou na brava e a mina rebolando Ele tocou na brava e a mina rebolando Rebolando, 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 rebolando Ele tocou na brava e a mina rebolando Calma, não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo te mata Calma, não precisa brigar, vai se organizar Todo mundo te mata Mas hoje eu sou o rei sexo Pedançar 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 seconds Taria para malvada, falta, tá profissional Taria para malvada, falta, tá profissional Calma, amor Calma de boi Calma, amor Calma de coi Vai no agenciado ou não precisa brigar, vai se organizar Fear Vai no agenciado Com o dente verdeiro, eu não quero agonia Bora muleque doido, começa a putaria É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Como vai ser uma putaria, uma putaria Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Debaixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só buccetada Debaixo pra cima é só porradão Com o DJ Verdelho, eu não quero agonia Bora mula que é doido, começa a puta aí O Verdelho tá mil grau, com ele não tem pra escurar Toco rock doido que hoje tem Loucura, 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 loucura Vem louca de pala, maluca de pala, louca de pala Quando eu chego no rock, ela vem pra eu fazer E eu sou o rei, zero onda refuma Toma bala, toma bala, não quis a hora, toma varana Toma bala, toma bala, 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 toma bala Loucura, 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 loucura O Verdelho tá mil grau, com ele não tem pra escurar Toco rock doido que hoje tem Toco rock doido que hoje tem Loucura, 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 loucura São heitas que sempre chupar Loucura, 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 loucura É o DJ Gorda TI É o DGG Oh Bebe Da bebê que tá no comando Masquertando, masquertando, masquertando De ladinho, forastando Manda beijinho pra quem tá filmando Masquertando, masquertando, mascontando De ladinho, forastando Manda beijinho pra quem tá filmando You say that's me of Dire kart Larry Graham Who can't look Fimando, macetando, 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 macetando Dilatinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Cheirosas, gostosas, elas roubando a cena São todas poderosas, enviadas e proibidas São isso que da cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas faz tanta bagaceira Fonte que diva da chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram um paredão Ah, bebê, é a galera que tá no formato Macetando, 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 macetando Dilatinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Dilatinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando É bem o oficial Ah, bebê, é a galera que tá no formato É bagulho ou doido e hoje eu vou naquele pique É bagulho ou doido e hoje eu vou naquele pique O DJ que tá tocando, ele é sem limite O DJ que tá tocando, ele é sem limite Faz o caqueado, só não pode passar mal Faz o caqueado, só não pode passar mal DJ Josué Respeita, porra Presta atenção na aula Mostra todo teu talento Vem fazendo caqueado Eu sei que tu é marrento Mexe o ombro Mostra todo teu talento Vem fazendo caqueado Eu sei que tu é marrento Aldo em cheiro, PL, a voz do rock dodo Vou passando a aula Vou passando a aula em todas e todas Vou tacar em todas e todas Vou passando a aula em todas e todas Eu vou tacar em todas, em todas, em todas Vou passar na rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas Vou passar na rola em todas e todas Eu vou tacar em todas Corre, corre no meu coco Na minha mão tu pudi lançar Uma mini ponto 40 no bolso do segurança Tô tacando em várias danas, aham Mas não encontro se gostou de mim Não gostou de mim Se gostou de mim Não gostou de mim Não te tem rigor Passei de esquina e ele avistou Já sabendo a intenção Que a morena é bandida e não cai na ilusão Camisa de time Bloque na cintura Eu só imaginando ele me levanta louco Ele tá na atividade Eu de longe imaginando nós naquela sucessão Vou sarra no fuzil Vou passar no cantão Vou passar com vontade pra ele Vou passar no cantão Vou acontecer com vontade pra ele O DJ referência em sets da região do Salgado DJ Lenilson Praia Juta na reta do D Que importa a Miralê Tá na reta do D Que importa a Miralê Vai tomando Vai tomando, botadão, soca do teu macacite Eu vou te avisar, você sabe como é Vou cober tua xerepa e vou ver o que é Vou cober tua xerepa, depois eu ver o que é Vai tomando, botadão, botadão Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Peguei minha aliança e joguei no vaso Peguei minha aliança e joguei no vaso Eu quero que me arrem Vai, 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 vai pra casa do caralho Eu quero que não, vai cota a casa do caralho Vou cota a casa do caralho Vou cota a casa do caralho Que é o DTI, gorda TI Bantei dessa sacanagem, tô voltando pra dar DJ Lenilson Prime Com DJ de Furosão Ex-vida de bandido, ex-vida de ladrão Profissão perigo Ex-vida de solteiro, ex-vida de bandido Ex-vida de ladrão Profissão perigo Toma, toma recada do top 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 Na minha quebrada só tem novinho bandido Em isso perigosa, me envolve com os envolvidos Chama os amigos, chama os amigos Chama os amigos de preço for alto que eu já não vou dar pra quem é envolvido Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar bab dele Ela quer o seu studo, ela quer o seu que éetto Tá jogada na minha cara, então você quer levar Tá jogada na minha cara, então vou ter que levar Tareceu a solta o que? Tareceu a solta o fota O que é valioso, que é o que é uma barata-tropa É o seu confete de jacota, nossa trova 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 DJ Heilson, o único Bora pra cima, DJ Lenilson Vine Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Escolhe a posição que você quer me dar Em frente eu vou botar No quarto vou encaixar De lado é com jeitinho Agora vem você me senta cinco minutinhos Senta cinco minutinhos Senta cinco minutinhos Agora vem você me senta cinco minutinhos I'm friends with the monster that's under my bed Get along with the voices inside my head You're trying to take me, stop holding your breath And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy I'm friends with the monster that's under my bed Get along with the voices inside my head You're trying to take me, stop holding your breath As pessoas estão todos os caralhos vão pra trás Faz a posição pra mim e eu entre com o guete A mina da casa roda Farmacete, 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 farmacete Ela desce recolando o cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Escolhe a posição que você quer me dar Em frente eu vou botar em quatro, vou encaixar De lado é com jeitinho Agora vem você e me senta cinco minutinhos Senta cinco minutinhos, senta cinco minutinhos Agora vem você e me senta cinco minutinhos Eu vou, antes de fazer isso, entendeu? Termina comigo, me bloqueia Entendeu amor? Tu tá me tirando Eu vou fazer merda comigo mesmo Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora Me botou na rua Agora todo dia eu tomo dinheiro com cu Quando não, quando não, baby Quando não, quando não, guia Quando não, quando não, baby A quält sua Regiane, na calma Relaxa Alty, tijão, tijão schnell! Qu-em! A choraquinha lá vem sentado Sentado, sentado Sentado, sentado Santano 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 Magulha representada Para não, para não, baby Para não, para não, baby Para não, para não, baby Para não, para não Estava no plantão, e Londra dela passou Viu a glock da cintura, logo se apaixonou Eu já desenrolei e papaze levei Deixei ela na onda, logo em seguida ataquei Logo em seguida ataquei Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Abre a boquinha de piscina, língua na aviança, para que você se entrega Atatatatataco, DJ cuti maceta Coisa a posição pra mim, e eu entre com foguete A mina da casa roda Farmacete, 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 farmacete Elas desce revolando em cima do meu cacete Abre o animal com piscina, língua na aviança Para que você se entrega Atatatataco, DJ cuti maceta Faz a posição pra mim e eu entre igual foguete A mina da casa roda Farmacete, 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 farmacete Ela vem se recolando em cima do meu pacete O vermelho vai tocar, ele tá bagulho doido O vermelho vai tocar, ele tá bagulho doido O vermelho vai trabalhar, ele tá bagulho doido O vermelho vai tocar, ele tá bagulho doido O vermelho vai tocar, ele tá bagulho doido Vai, por favor! 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 E escondi você, senhor noiva, que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O DJ Referência em sets da região do Salgado DJ Lenilson Prime